Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Tô direto ao ver o peso, apura meu paladar Ficar bem a vontade, me fazer o que quiser Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Vou sair da frente, meus amigos, eu vou me jogar Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Tô direto ao ver o peso, apura meu paladar Ficar bem a vontade, me fazer o que quiser Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará, me sinto bem Aaaaaaaaaaah Vão dar o teu marido Vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não vai sentindo Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito na estrela Que é a dor da vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Muito obrigada, abençoe Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Muito obrigada, Deus me abençoe Agora eu tava lembrando de sofrência aqui E sofrência tem aquela assim, ó Em qualquer lugar que eu vou Onde você estar eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente E tem também aquela assim Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Só me larga do meu pé Se pra que tu me quer comigo Não há mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Se me deixe em paz É cada sofrência que nós fugas Muito obrigado de coração Todo mundo que esteve presente aqui Muito obrigado mesmo Todo mundo Agradecer o Marque de Paulista Até o nosso horário Nosso horário é até as quatro da tarde, tá bom? Muito obrigado Vamos fazer a saideira aqui Pra não sair assim do nada Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela mora na minha rua Ela anda pra difusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que peça Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olivãs Viajou dois pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olivãs Tcharam, tchan, tcharam, tchan, tchan, tchan Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela mora na minha rua Ela anda pra difusão Do nada venceu na vida E o povo comenta E o povo comenta Trabalha com o que peça Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olivãs Viajou dois pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olivãs Essa novinha tem olivãs Tcharam, tchan, tcharam, tchan, tchan Tcharam, tchan, tchan, tchan Amém. 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 Chama, Jô. Senhor. Amém. Diretamente do Faustão. Como você? Amém. A reformação mais A reformação 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 Uhul! Ali, João! Alô, João, João! Aí sim! Agora, palmas pro João, galera! A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Tudo que nunca pensei Que sentimento é mais que esse prazer que você dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro é seu costume Mas quando acaba tudo Não posso me ver Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Eu não vou brigar Juro que eu não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é a minha condição Ela que eu amo Não é meu ser Eu vivo com ela Mas vou te ver Convido que só Não tem que sair com a gente Você é feito nada Eu sou dependente Sou dependente Que eu amo Mas eu tenho que sair com a gente Foi me enganar Eu não queria te dar Eu vou pros braços de outra pessoa Não posso negar Que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu mostro Mas quando acaba Tudo vazio vem Eu roubo braços de outra pessoa Ela que eu amo eu não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que se saca, vou passar pra gente Você é muito droga, eu sou dependente Sou dependente Vamos estourar Vamos estourar Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar, tá de calma aqui Vamos embora Vamos embora Bebê, carim, bebê, carim Vamos embora Vamos embora Bebê, carim, bebê, carim 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 Vamos embora Vamos embora Júlio, Júlio 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 A dançar é cheia, carolina Todo mundo vai aqui, carolina Pelo cheiro que ela tem, carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Oh, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem, carolina Eu quero estapuar, carolina Pra dançar comigo, só de carolina E se o garoto eu gosto de Carolina 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 Essa aqui são os... Entrou, gostou, acabou, quer mais Já preparei a paciência, a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser monte, mas O prédio vai balançar Com a galera cantar E a cachaça, subir, fazer zuzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar E o caçoteiro vai tirar o pé do chão Eu vou zoar e beber Colocar uma pão E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará Se acaba de um momento Parará, parará E depois para a gata Parará, parará Hoje tem barra Vou fazer um roubimento Para meu apagamento Entrou, gostou, acabou, quer mais Já preparei a paciência, a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Com a galera cantar E a cachaça, subir, fazer zuzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Quem tá solteiro vai tirar o pé do chão Eu vou zoar e beber Colocar uma pão E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para a gata Parará, parará 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 Parará, parará E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Parará, parará E depois para a gata Já tá tudo preparado O tempo pré acabou Menina, fica à vontade Ele faça a festa E a maça Segura, João Vai! Caramba, menina Mas tá te amarrado Quero curtir com você Mas o cara vai avançar Voar Até o som arra Caramba, menina Mas tá te amarrado Quero curtir com você Nunca vai avançar Voar E hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê O que? Se você me olhar, vou querer te pegar e depois adorar, curtir o som Lay on the dance, viu? E hoje vai rolar o Itchê Tchê Tchê... É vindo e roubo de você 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 Obrigado.